O grande encontro está de volta Sexto encontro de cães e criadores Estandes, shows, restaurante ao ar livre, espaço kids e muitos, muitos cachorros Leve o seu canuzinho para confraternizar Sexto encontro de cães e criadores Domingo, dia 13 de setembro, das nove a uma da tarde Na Praça do Campestre, em Itabira Cobertura www.caniocabra.com.br